E ele abre mão de sua glória Sangrou no madeiro por mim Me conectou, salvou, curou E ele me deu um destino Uma capa e um pouco de vinho Ele me deu um são cajado e pão Pois em... E ele abri mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. E ele me deu um destino, um acabo e um pouco de vinho, me deu alção, cajado e pão, pois o anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o índio, pois o anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias disse, vai! E eu me despedi dos meus pais, eu queimei as carroças, eu afundei meus barcos no cais. Ele abri mão de sua glória, morreu no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, um acabo e um pouco de vinho, me deu alção, cajado e pão, pois o anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o índio, pois o anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o índio, pois o anel em meu dedo me tirou o medo. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei as carroças e eu afundei meus barcos no cais. Para onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, para onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, para onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, para onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, para onde eu irei? Palavras de vida eterna, para onde eu irei? Sou, sou totalmente teu, fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou, sou totalmente teu Fui contemplado ser um com você Ser um com você, ser um com você Sou, sou totalmente teu Fui encontrado pelo teu amor Pelo teu amor Para onde eu irei? Você não tem pra onde voltar Tenho você, Deus Palavras de vida eternas Para onde eu irei? Para onde eu irei? Para onde eu irei?